Após um assalto, acabou preso aqui na delegacia da polícia de Caicó, a pessoa de Hélio Ferreira dos Santos, tem 33 anos, e é de Serra Negra do Norte. Na companhia de mais dois elementos, eles praticaram um assalto contra duas pessoas, eles locavam um veículo na altura do sítio Ferreiro, município de Jardim de Piranhas. Aqui estão as vítimas do assalto, a pessoa identificada como Francineuco, Francineuco e o Cassiano. Como aconteceu tudo lá, Cassiano? Rapaz, nós vinha, eles botaram as armas em nós e obrigou eu a me deitar, pegou o que é meu, tirou o meu dinheiro e levou, e eu fiquei sem nada. Eles eram três elementos? Três elementos, eram, três elementos. Em carro vocês iam? A D20. D20? Era estrada carroçável? É, estrada carroçável. É uma estrada carroçável. Como se diz, é estrada direta da gente andar, funcionar direto de uma cidade para outra, vamos dizer assim, do sítio para São Fernando, né? Nunca tinham sido assaltados? Já, já. Aqui, uns tempos atrás, um ano, foi um ano e eu o quê, né? Eu mesmo fui um dos tais, e o outro rapaz que ia comigo foi assaltado também, no mesmo horário, com 12 mil reais. No mesmo local. Mesmo local. Mesmo local? Mesmo local. Abra a porta, eu abri a porta, saia, se deite, botar a mão na cabeça, nós se deitemos. Eu me deitei no chão e ele pediu o meu dinheiro, fui dele, que não ia morrer, né? Aí eu passei o dinheiro para ele, 450 reais. Eu trazia 460 com 10 mil bolso. Aí o restante ele levou. Aí disse, quero mais, não tem não. Aí ele disse, olha nesse outro bolso, se a mão que você tem um negócio no bolso, eu fui enfiar, eu disse, o que eu tenho é isso aqui, olha. Que eu ando com ele. Aí eles se conformaram, né? Não fico deitado. Aí quando, para a Francineta, aí foram, aí foi depois, fui liberar. Nós disse, pode ir embora. Ameaçaram de morte, atiraram? Ameaçaram, ameaçaram de morte. Não se mexa não que nós mata. Aí era violento o negócio. Não se mexa sem morte. Esse aqui é o Cassiano e aqui é o Francineta. Os Francineta foram um pouco violentos com vocês. Foi ameaçado de morte, né, Cardoso? E pediram o dinheiro, eu entreguei para ele. E tiraram a chave da caminhoneta e mandaram nós seguir voltando. A gente seguiu voltando, aí quando demorou uns 5 minutos, aí a gente retornou o carro. Aí estava sem a chave na ignição, só que a gente tinha colocado em cima do capu do carro. A chave do carro. Aí pronto, a gente entrou no carro e vinha embora para Caicó. Fica difícil, é vida do trabalhador, né, é isso, Francineta? É, não tem, ninguém pode mais saber como é que faz, né? Já faz uns 15 anos que a gente faz esse trajeto, né, Cardoso? Agora vai ter que mudar a rota ou então parar dentro de casa. Muito bem, então aí, os dois cidadãos vítimas de assaltos. Uma ação inicialmente da polícia da Paraíba, que efetua a prisão de um dos suspeitos, dos acusados, o Hélio Ferreira dos Santos, 33 anos, que é de Serra Negra do Norte. Essa moto, como eu mostro na imagem, ela foi utilizada, apreendida em poder do acusado. Um detalhe, uma arma de fogo, provavelmente, pertencente à polícia aqui do Rio Grande do Norte, com a adulteração raspada, foi apreendida. E uma quantia de pouco mais de mil reais, dinheiro, fruto da ação desse assalto, na manhã de hoje, entre Jardim de Piranhas e ali a cidade de São Fernando, exatamente no sítio Ferreiro. A informação é passada à nossa reportagem. Como foi o seu avisar? Aconteceu como lá? Caiu uns capacetes de um carro de linha aí, nós fomos pegar. Foi na hora que a polícia ia passando e pensou que a gente estava assaltando o carro, mas não estava, não. Mas você foi reconhecido pelas vítimas aí, mais dois, foram duas mortos? Só uma. Só uma moto? Como foi que vocês fizeram esse assalto lá? Não caiu passando, nós paramos mesmo. Renunciaram o assalto? Foi. Já vou vir de onde? Serra Negra? Já tinham feito alguma outra parada aí? Não, não, nunca fiz, não. Você mexe com o que lá em Serra Negra, ô Helio? Foi, trabalhando na fábrica do Brunel. Qual é o seu apelido lá? Como é o público que conhece lá? Negão. Negão. Negão, e as outras pessoas que estavam com você, você conhece? Já tinham visto eles antes? Como é que é isso aí? Já, é primeiro. Quem teve a ideia do assalto? Foi nós mesmo. Quem é o outro elemento que estava com você que fugiu? É o Erivaldo. É o Erivaldo, o Erivaldo é de onde? É daqui. Caicô? É. Então no caso você de Serra Negra e os outros dois são daqui de Caicô? É você de Serra Negra e os outros dois são daqui de Caicô? Não, só o dinheiro e ele. Só são dois, né? E o terceiro? E o terceiro? Diga logo quem é. E o terceiro, quem é? Diga logo quem é o terceiro. É Edson. Quem? Edson. Edson. E o Edson é daqui de Caicô mesmo? É. Mas aí vocês acabaram tendo essa ideia de fazer o assalto lá. Usaram quantas armas aí nesse roubo? Ele estava armado. Todas três. Um, dois, três. Revolva cada um? É, dois revólver e uma pistola. Essa arma que pertence à polícia aqui do Rio Grande do Norte está com a atração raspada. Estava com você? Estava. Como você conseguiu essa arma aí? Não, a minha não. É de Erivaldo. De quem? De Erivaldo. Então estava... Passou para você para você usar na parada lá? Não é. Foi tomada de um... Furtada de um policial aqui do Rio Grande do Norte? Não sei. No caso, a Erivaldo tinha duas armas. A que ele estava e a essa outra que ele passou para você. É. Ok. Portanto, serão aí o Hélio Ferreira dos Santos, vulgo negão, 33 anos, natural de Serra Negra do Norte. Quis negar o assalto, mas acabou confessando a prática do crime, do roubo contra as vítimas. Nós já falaram a nossa reportagem e ficaram à disposição inicialmente da Delegacia da Polícia Civil e da Justiça. O assalto aconteceu à mão armada entre os municípios de Jardim de Piranhas e o município de São Fernando, na altura do sítio Ferreiro. E a ação rápida da Polícia Militar da Paraíba, com apoio também de policias militares do Ceridó, especial da cidade de São Fernando. Com imagens de José Alberto de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.